Música Juventude, uma casante e transformadora para a mudança e a sociedade. Ministra da Educação Dulce de Jesus Soares, ATT, Juventude, si, precisa estudar uma casca, Tamba jovem, uma futuro para a nação, Nós jovem, si, uma beleza transformadora para a sociedade, A tumores e a democracia não passam. A gente tem que matar, pode decidir sair da matéria, não útil para ser no futuro. Experiência, juventude, 75 unidades, juventude e a 91, tem que sair referência, pode desenvolver capacidade intelectual e processo de transformação e desenvolvimento nacional. A gente tem que sair agente transformador, agente de controle social, não agente de desenvolvimento, pode transformar a sociedade com valores de democracia, valores de paz na unidade nacional. Juventude precisa colocar no proativo e atividade social, mudar meios de encontro para a EMA, que a Grupo e a Sociedade Lara pode remetir em relação a mudar EMA, que a Fraternidade. Juventude precisa ativo e a Grupo Voluntário Sira, a Tubeletulun Malu e a Comunidade, não é a vida estudante sereniano. A UMA, que usa a oportunidade da UMA, que encoraja a jovem Sira, de lheu a um estudante Sira, a estudar o dia, a Tubeletulun Malu e a Matenec, criativo, inovativo, não crítico, participa em atividade extracurricular e escola, que tem potência acadêmica, não não acadêmica, mas em meu futuro, no futuro nação uniana. No Nemos, vice-presidente do Comitê, 12 de novembro, Filipe Rodrigues, para a Juventude Continuador, a Tubana Atitude, Espírito Nacionalismo, Juventude Lorico Asuain, Rode Beleza e Autor, para o processo de desenvolvimento, e a Rai Laran. Neste desenvolvimento da nação uniana, os jovens, os jovens, nós temos que saber, geração continuadora da nação uniana, a tocar metem na fatim, o espírito, nós temos que... e o presidente, a começão, o presidente, o espírito, o mesmo aqui, a juventude da recuperação em tempo passado, pela que a gente tem, a plica, e a moris, o nosso, o nosso, o nosso, e a área, a BD. Darum, a comunidade nacional, é fácil, mas a prática é difícil, mas a gente tem que usar coca, a gente tem que usar coca, tudo o processo de desenvolvimento, hoje. Mas o presidente de Chihuahua disse que ele não se não era mais importante. O presidente de Chihuahua foi a hopedas do governo do Brasil, que já possamos atuação e atuação, e nós nos vemos no futuro. E o presidente, A independência é uma geração continuadora de Berra Cotona, e em 2000, lá hoje o objetivo final é o Timor-Leste na luta. O objetivo final é o Timor-Leste na luta, mas morreria a paz, não morreria o bem-estar, morreria a luta. O objetivo final é o objetivo final, mas morreria o bem-estar, morreria a luta, morreria a luta, morreria a luta. O objetivo final é o objetivo final, mas morreria a luta, morreria a luta, morreria a luta. Tchau, tchau.